Bem, galera, boa tarde. Em relação ao aborto, veja que na pergunta 344 e 345 de Olímpicos dos Espíritos, Kardec vai indagar se existe já a vida desde o momento da concepção, se a vida se inicia no momento da concepção. E os Espíritos respondem que sim, ela se inicia no momento da concepção, os laços são frágeis, os laços fluídicos vão se apertando ao longo do desenvolvimento do feto e no nascimento ele está já completo. Então, veja que a própria biologia molecular já entende que no momento que há a fecundação, ali, os igotos já têm uma identidade genética própria, capaz de, se não for interrompido, gerenciar o seu próprio desenvolvimento. Então, tem ainda na pergunta 358 de Olímpicos dos Espíritos, quando Kardec indaga se é crime interromper a gestação em qualquer momento, em qualquer etapa desse desenvolvimento e eles aquecem que sim. Então, fica bastante clara essa situação de que, já desde o momento inicial da concepção, já existe ali um Espírito que está acoplado àquele organismo biológico. E a gente vai ver isso também no livro Missionários da Luz, que é um livro de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. No capítulo 13, que se intitula Reencarnação, a gente vai ver como é que se processa toda a situação da reencarnação desse gizmundo, inclusive com o processo de minitualização do perispírito para que haja acoplamento no zigoto e é muito interessante e elucidativo. Então, a gente vê que, primeiro com Kardec, em meados do século XIX, depois, quase 100 anos depois, através da psicografia iluminada de Chico Xavier, ele traz essas informações, atestando a questão da universalidade dos ensinamentos dos Espíritos e com substanciado, inclusive, de forma mais odierta pela própria biologia molecular, que vai mostrando, através de outros caminhos, o que já desde o século XIX a gente já conhecia. Então, o aborto, ele deve ser sempre evitado, a não ser que implique riscos de vida para a mãe. Seria a única situação onde a gente entenderia como aceitável a interrupção do desenvolvimento dessa nova vida. Então, o aborto, ele deve ser sempre evitado.